J. James, áudio e vídeo Bora, bora, meu filho, bora, meu filho, bora, não chega, bora, não chega, bora, não chega Daqui a pouquinho muito forró pra galera dançar Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar Bora, bora E assim é 5 da manhã, o dia mais cedo Lá pisar ainda tem que acabar com o ré O lindo de treja foi o terceiro Já tá tudo rolando, eu tô pra lá de bebo Procurando o ar pra ligar pra ela Eu tô sabendo que ela não vai me atender Eu na maquenjana, mas se mentir nela Vou maquendo pra sofrer Eu chorei Na maquenjana, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Na maquenjana, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Bora, galera de Esperantina Bora, meu parceiro Gil, vai, meu parceiro Júnior Bora, deixa o João da Raia O turma do Black Watch Roda a pressão, roda a pressão Bora, Matheus 5 da manhã, o dia mais cedo Lá pisar ainda tem que acabar com o ré Tô na maquenjana, já foi o terceiro Já tá todo rodando, eu tô pra lá de ver Procurei no ar pra ligar pra ela E vou sabendo que ela não vai me entender Vou na maquenjana, mas se mentir nela Vou maquendo pra sofrer Eu chorei Eu chorei Brava, queijana, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Brava, queijana, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei Galera que tá distante, bora chegam pra cá E dançando o que fizeram Ainda só começando Vai, vai Bora, Matheusinho do Ciclado Balança, 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 balança Chama na prisão Segunda manhã, o dia conhecendo Olha, olha aí, espera a tina Bora Procurei no ar pra ligar pra ela Temos sabendo que ela não vai me entender Vou na maquenjana, mas se mentir nela Vou maquendo pra sofrer Agora sim Eu chorei Na maquenjana, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Na maquenjana, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Uh, uh Uh, uh Jota Janes, beijo e beijo Uh, uh Olha a balança, balança Bora Faredão, tô na farra aí Vai do parceiro Romário Lá Ficeiro já tacaste Lá tá rolando O de espantando na vacaceira Vendo o som que ela tá tocando Oão já tá tocando Ei, ei O piseiro já tá rolando O de espantando na vacaceira Vendo o som que ela tá tocando Bora O paredão já tá tocando O piseiro já tá rolando O desmantelho na bagaceira Vendo o som que ela tá tocando O paredão já tá tocando O piseiro já tá rolando O desmantelho na bagaceira Vendo o som que ela tá tocando Vem, 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 vem Outra pressão, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem, 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 vem O salve zero Mateus e dos da cama Vem, vem, vem dançar Vem, 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 vem Vai no coração, venha, agora-lhe Bora, 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 chama, chama, chama And all we share is to know what we're waiting for Chame a galera, que hoje bateu Dizer em paredão até o dia amanhecer Aqui é diferente, eu do mundo cansa Dizer em paredão Chame a galera, que hoje bateu Dizer em paredão até o dia amanhecer Aqui é diferente, eu do mundo cansa Dizer em paredão Put my mind in my head This is where we all came from Chame a galera, que hoje bateu Dizer em paredão até o dia amanhecer Aqui é diferente, eu do mundo cansa Dizer em paredão Dizer em paredão Chame a galera, que hoje bateu Dizer em paredão até o dia amanhecer Aqui é diferente, eu do mundo cansa Dizer em paredão até o dia amanhecer Dizer em paredão até o dia amanhecer Dizer em paredão até o dia amanhecer Aqui é diferente, eu do mundo cansa Vem, 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 vem Chame a galera que hoje bateu Fizerem paredão até o dia amanhecer E o diferente todo mundo passa Galera, baradão, chope, chope Chame a galera que hoje bateu Fizerem paredão até o dia amanhecer E o diferente todo mundo passa Quero dançar, vim, vem, vem, vai Baredão, Dona Farra e Júnior Colencio e meu parceiro branco E o Vilações Bora, Jota, Jumis Bora Bora, chega, bora, chega Bora, balança, balança, balança E o nome de nosso patrão é o Arbogu, Parque Bialpina, Esperantina Bialdi, bora! O Arbateuzinho dos Teclados aí!